Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar você a instalar o nosso robô e fazer backtest dele. Então, esse vídeo é com o intuito das pessoas que querem aprender a como colocar um robô para rodar, fazendo os backtest, ou seja, pegando visualmente, olhando como que o robô funciona, se realmente funciona, se isso tudo dá resultado ou não. Mas do inicial eu quero mostrar para vocês aqui que realmente o que eu faço é o que eu vivo. Estou com duas contas minhas abertas aqui apenas, eu tenho mais de 14 contas operando, posto meus resultados todos os dias lá no grupo, posto nos stories também, bem transparente. Então, vocês estão vendo aqui, aqui estão algumas operações abertas, 9,38, 4,67, 2,62. Aqui o total de lucro eu já tive com cada robô, 2,800, 1,200, isso tudo em dólares, 9,87. Aqui tem uma outra conta, 3,90, 317 dólares, isso tudo hoje, tá? Conta que faturou mais de 2,950, essa aqui faturou 336, estou com 8 dólares aberto aqui. Esse aqui só faz scalpzinho, que é o M8, um robô que eu gosto bastante, já rendeu mais de 9 mil dólares, e está com lucro no dia de 1,37, tá bom? Então, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês é realmente, tudo conta real, certinho, é o que eu faço, tá? Então, já quero deixar isso bem transparente com você. O meu intuito não é apenas vender um robô e sim compartilhar uma experiência que não só eu como algumas pessoas em vários países tem e está lucrando com o nosso robô e sem realmente precisar fazer nada, beleza? Vamos lá, vou fechar aqui então para a gente dar procedimento. Você vai receber esse arquivinho aqui, essa pasta, essa pasta aqui, robô, take ou alguma coisa do tipo, uma pasta com arquivo. O que você vai fazer? O primeiro ponto é abrir ela, lembrando que tem que ser no computador para fazer tudo isso, não dá para fazer pelo celular, e você vai clicar aqui e arrastar para o lado. Quando você abre a pasta, aí você vai extrair, aí aqui a gente já pode fechar, tá ok? Você vai abrir essa pasta aqui e dentro desse arquivo aqui, comece por aqui, tem já um vídeo, vai ter um vídeo que é esse vídeo, inclusive, que eu estou guardando agora. Então, você vai abrir, você vai copiar esse vídeo aqui, o vídeo que vai estar aqui na frente, você copia ele para você ter acesso a isso que você está vendo agora, tá bom? O segundo passo, a gente vem aqui, está vendo? Passo 1, instalação do MetaTrader 5. Então, você não precisa ter conta na corretora nem nada, eu já separei uma conta minha própria, para uma conta demo para você testar os robôs, lembrando que ele está liberado apenas para backtest, tá legal? Vamos lá, vamos lá. Clico aqui, e aqui a gente vai instalar o MetaTrader 5. Caso você já instalou, já tenha instalado aí tudo certinho, não tem problema também não, tá? Eu recomendo você fazer uma instalação de um outro MetaTrader, só para fazer os backtest, né? Muita gente, inclusive, nem sabe como que faz a instalação de dois ou mais, olha aqui o tanto de MetaTrader aberto, aqui é o que eu tenho. Então, eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, você clica duas vezes, sim, aí vai aparecer essa telinha aqui, você vem em configurações, tá ok? Caso você não tenha o MetaTrader, pode já clicar em avançar direto, mas se você já tem para instalar outro, você vem aqui, é só, nessa parte aqui, eu vou voltar aqui, configurações, e aqui, você tira esse aqui, e aqui vocês colocam na frente aqui, por exemplo, assim, teste robô, alguma coisa do tipo assim. Aqui na frente também você escreve teste robô, que ele vai criar outro diretório, tá ok? Aí você vem em avançar, ele leva um tempinho aqui. Pessoal, só um adentro, tá? Muitas pessoas vão, igual eu vou te ensinar, operar com conta ProCent, né? Conta ProCent é uma conta que ela é menos alavancada, para capital menor, e todas as minhas contas, elas são standard, né? Então, eu tenho contas standard e conta ECN, onde o spread é mais barato. Então, mas para você que está iniciando, não conhece nada, eu vou ensinar a fazer da maneira mais correta, menos alavancada, com menos risco possível. Realmente, vocês vão ver que tem gente, tem robô aqui, que a gente chama de robô de renda fixa, né? De tão lucrativo que ele é, e bem conservador também, tá ok? Então, a gente vai estar trabalhando aqui de uma maneira menos alavancada, para te trazer mais segurança, tá bom? Mesmo fazendo o backtest. Prontinho, aqui agora, então a gente vem clicar em concluir, e ele vai abrir o MetaTrader 5, tá bom? Aí aqui, eu já deixo aberto, no bloco de notas tem, mas aqui também já tem o login e senha que a gente vai utilizar, tá vendo? Já deixei uma imagem aí, que esse login e senha a gente vai utilizar agora, tá vendo? Esse número de conta aqui, e essa senha, tá bom? Então, mas se você não quiser ler aqui, se eu só voltar atrás, essa pasta aqui, ó, eu deixei aqui em cima, ó, tá vendo? Número da conta e 100. A gente vai vir aqui, copiar ela, e vai abrir essa parte aqui, ó, tá vendo? Aqui você já está com o MetaTrader 5 instalado na tua conta, né? No teu computador, você vai clicar aqui, clicar em avançar, aqui embaixo, clique aqui, ó, tá vendo? Aqui, número de usuário, é esse número aqui, tá vendo? Copia ele, vem aqui, cola, aqui no número da conta, ou a senha da conta, eu criei uma senha aqui, ó, robô, teste, lembrando que o R é maiúsculo, tá ok? E aqui em servidor, a gente vai colocar outro, ó, que é Roboforex Pro, tá ok? E concluir. Aqui você já vai ter instalado o MetaTrader 5, porém, é uma conta minha, tá bom? Vocês vão ver aqui que tá até, ó, tá vendo? No meu nome aqui, é uma conta demo, isso aqui não faz nada, enfim, eu peço que você não fique negociando nem nada por ela, é só pra você fazer os testes dos robôs, eu fiz isso aqui só pra adiantar o seu lado, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente deixa aberto aqui uma telinha, pode deixar do jeito que tá, tá bom? Você não precisa mexer em nada aqui, tá bom? Agora a gente vai pro segundo passo, que é o quê? Colocar os robôs aqui, tá bom? Voltamos lá na pastinha, passo 2, robôs. Então, você deixa aberto aqui, se possível, clica com o botão direito e clica em, ó, fixar na barra de tarefa, que aí, se acaso você fechar sem querer, ele não vai sumir, deixa ele salvo aqui, tá bom? Aí você vem, passo 2 agora, passo 1 a gente já fez, né? Então, passo 2, a gente vai pegar os arquivos dos robôs, tá bom? Então, aqui, ó, ForexWin, o TakeM7 e o Wimbledon. Vou nomear o Wimbledon aqui também com cliente. Vou fazer isso aqui agora já. Beleza, a gente vai copiar os três, seleciona os três, botão direito, copiar, né? Aí eu vou voltar aqui já e agora a gente vai aqui no MetaTrader 5, vem arquivo, abrir pasta de dados, vai seguindo aí, vai pausando e fazendo, tá ok? Aí a gente vem nessa pasta aqui, ó, MQL5, aqui vem nessa pasta aqui, Expert, tá ok? E aqui dentro a gente vai colar, ó, colei, tá ok? Pode apagar essas duas aqui, ó, não tem problema, pode apagar isso daqui. E a gente ficou só com esses três arquivos, ForexWin, TakeM7 e o Wimbledon, que é os robôs que você vai testar, beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente pode fechar aqui, tá ok? Vai fazendo pausadamente aí, porque isso não tem erro. Se fizer do jeito que eu tô informando pra você, não tem erro nenhum, tá ok? Vamos lá, o próximo passo agora, já fizemos o passo 1 e o passo 2, agora vamos pro passo 3. Passo 3, você abre a pastinha, você copia esses dois arquivos aqui também, copiar, vem de novo no MetaTrader 5, aqui a gente vem em arquivo, tá bom? Abrir pasta de dados, vai abrir essa página novamente, porém a gente vai clicar aqui, ó, em Terminal. Clica em Terminal, a gente vai pra pasta Como, tá vendo? Tá vendo? Ó, Como e a pasta Files. Clicando aqui, você vai colar os dois arquivos, tá bom? Pra você não vai pedir pra substituir, porque você já vai ter, beleza? Então, colamos os dois arquivos aqui, certinho, ok. Podemos fechar aqui agora, beleza? Pronto, pessoal. Aqui a gente já fez a parte mais chatinha, entendeu? Que é a de instalação. Então, passo 1, passo 2, passo 3, é só você seguir certinho da maneira que eu expliquei. E agora a gente vai ir pro passo 4, tá ok? No passo 4, pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer o quê? Vou minimizar aqui, ó. Vou ensinar vocês a fazerem isso daqui, ó. Testar um robô, né? A gente vai pegar o quê? A gente vai pegar isso aqui, a gente vai utilizar o robô, né? E aqui, ó, vocês vão ver que a gente vai gerar esse gráfico aqui, ó. Você vai ver o robô rodando, operando, e no final ele vai te entregar um relatório de performance. Ou seja, por exemplo, o TakeM1, que é esse que eu abri aqui agora, ele tem um pior cenário aí de 4.071 e um lucro de 28.000, tá ok? E ele tem essa curva de capital. Então, é isso que eu vou ensinar você a fazer, beleza? Vamos lá. Você pode testar o robô rodando em tempo real, tudo certinho, etc e tal. Vamos lá. Aqui, a gente já fez o quê? A gente já instalou tudo. O que eu recomendo fazer? Fecha a janela tudo aqui. Depois que você fez esse passo, e abre de novo. Lembrando que você tem que estar fixado aqui, beleza? Deixa fixadinho aqui. O arquivo que eu enviei para você é apenas para backtest, tá pessoal? Então, não é um robô que você vai pôr aqui no gráfico para rodar, não. É um robô que você vai ver o passado. O que aconteceu com a estratégia? Porque é o que interessa para você comprar um robô, né? É o que te interessa. Não interessa outra coisa, mas você quer saber como que foi esse ano, ano passado, enfim. Desde 2010, você pode testar os nossos robôs. Beleza? Aí aqui, vai estar assim para você. Caso não esteja aparecendo a barra navegador, é só você clicar em Ctrl N, tá bom? Que ele vai aparecer. Caso não estiver aparecendo essa parte aqui, observação de mercado, é Ctrl M. Tá bom? M de Maicon aí, pronto. Aí vai estar aparecendo, beleza? É isso que a gente precisa aqui. Próximo passo, agora a gente vai fazer o quê? Tá vendo aqui? Consultor Expert, você pode até fazer o seguinte, pode pegar aqui e arrastar ali para baixo, para ficar mais espaço aqui, arrastar aqui para cima, para ficar mais espaço. Então, a gente vai vir aqui em Expert, clique no maisinho, e a gente vai testar os robôs. Então, suponhamos aqui, eu recomendo você testar, começa pelo Take M7, que é o robô que tem mais configurações, né? Então, você vem aqui, clica com o botão direito, e tá vendo o teste? Aqui você vem em Test, beleza? Vai aparecer essa tela aqui embaixo, tá vendo? Você pode fechar aqui no x, fecha aqui, e vir nessa telinha aqui, e arrastar lá em Simão. Tá vendo? Arrastei lá em Simão. Beleza, essa aqui é a aba que você vai fazer os testes do robô. Tá bom? Então, muita atenção a partir de agora, beleza? Muita atenção a partir de agora. Você vai fazer o quê? Você vai clicar em Ativo aqui, tá ok? O robô a gente já selecionou, a gente vem em Ativo, escreve assim, coloca AUDCAD, AUDCAD, e aí vai aparecer isso daqui. Caso não esteja aparecendo, você volta aqui, a minimiza aqui para baixo, e ele vai ter que estar aqui. Se ele não tiver, você clica em Maisinho aqui, e escreve AUDCAD, tá bom? Eu não vou conseguir selecionar porque o meu já está aqui. Provavelmente o teu também vai estar, tá bom? Aí a gente minimiza aqui, e vamos lá. Aqui, qual que é o próximo passo? Vai fazendo pausadamente, pessoal. Eu sei que muitas coisas a gente fica com aquele paradigma, com aquela trava, né? Ah, eu não vou fazer isso não, porque não sei o que tem mais fácil, pessoal. Se você quer isso aqui, como uma renda, de repente futuramente até viver das rendas disso daqui, porque dá para viver com a renda dos robozinhos, claro que depois de um procedimento, depois de um processo de entendimento, você passa a viver disso aqui, tá ok? Então, faça. É uma coisa nova que eu sei que exige uma resistência, então vai exigir bastante esforço de você para quebrar esse paradigma aí. Tá legal? Então, vamos lá. A gente vem aqui em H1, tá vendo? Coloquei o AUDCAD, aqui está o robozinho, caso não esteja aparecendo, você clica aqui, vai aparecer todos os teus três robôs aí que eu disponibilizei para você, você seleciona o Take M7, a versão 130, ou se estiver atualizado eu já vou ter com a versão acima dessa daqui, né? Aí você escreve aqui no ativo AUDCAD, aqui você coloca obrigatoriamente M15, beleza? Aqui é o tanto de backtest que você quer fazer, eu quero fazer do último ano, do último mês, dos últimos dez anos, aqui você seleciona, tá vendo? Histórico completo, tá bom? Último mês, último ano e personalizado. Suponha que você quer de dois mil e vinte para cá, você vem no personalizado e escreve aqui dois mil e vinte, tá ok? É assim que é. Então, o que a gente vai fazer aqui, eu vou pegar o último ano aqui para ser mais rápido, tá bom? Aqui você pode deixar padrão, não. A latência, pessoal, você pode deixar do jeito que vocês quiserem aqui, né? Eu recomendo você, por exemplo, pegar o teu último ping ou execução sem atraso para você ver o robô operando, né? E depois você testar também latência aleatória, é bem interessante essa configuração aqui, né? Eu vou deixar aqui padrãozinho mesmo, né? E aqui, modelagem, pessoal. Eu não vou entrar muito adentro disso daqui, mas, resumindo, o meu robô é desenvolvido para operar em OHLC. Quem entende disso já vai saber. Cada tique demora muito, porém, é o mais certo a ser feito, porém, o meu robô, que ele é desenvolvido, inclusive aqui no Brasil, muitas pessoas é enganada por isso daqui, ó, a modelagem, o robô do cara é desenvolvido em cada tique, e ele mostra aqui em OHLC. Eu não vou entrar dentro nesse assunto, porque não faz sentido você entender isso agora. Caso você queira, pesquisa na internet qual que é a diferença de cada tique para OHLC que vocês vão entender. O meu é validado, ele é desenvolvido desde o código para operar em OHLC. Então, tudo que você colocar aqui, ele vai funcionar, beleza? Então, eu vou colocar em OHLC que ele é uma modelagem mais rápida, né? O cada tique, ele demora muito. Então, deixar em OHLC, né? O depósito, agora, atenção, bastante atenção. Aqui, como a gente opera pela RoboForex, ela nos dá margem. O que é margem? Margem é dinheiro. O que é dinheiro? É resultado, né? Então, quanto mais dinheiro você tem, mais segurança você tem. Não necessariamente mais lucro, mas sim, necessariamente, mais segurança. É por isso que eu estou no mercado desde 2017, para quem não sabe, né, meu? Porque eu sempre tive margem, eu sempre operei com margem. Então, mesmo que você não compre um RoboMil, leve isso para a tua vida, opere com margem, né? Veja, muita gente quebrar porque fala que o operacional não funciona, mas todo operacional funciona desde que você tenha margem, né? Pelo menos aí, mais do que 50%. Os meus, pode ter certeza que com margem a gente vai ganhar dinheiro. Então, a cada 100 dólares que você for colocar, porque é o mínimo que a gente opera, significa que a corretora vai te passar 10 mil, mas o teu lucro vai ser proporcional a 100. Então, se você está pensando em entrar com os nossos robôs depois, operando ali, pô, eu vou colocar a 100 dólares, então aqui você pode colocar 10 mil que vai dar certo, tá bom? Porém, tudo que você ganhar vai ser proporcional a 100 dólares, tá bom? Por exemplo, você ganhou mil dólares, aí você vai dividir por 100 e vai dar um dólar de resultado, tá ok? Então, é tudo assim. Então, ah, Michael, eu vou operar com 200 dólares aqui em cada conta, então você põe aqui 20 mil. Ah, Michael, eu vou colocar mil dólares para operar na minha conta, então você vai colocar aqui 100 mil, tá bom? 100 mil. Então, é um para mil, né? um, cada um dólar, um, um, perdão, cada 10 dólares é mil que você coloca, então, se você vai operar, defina na tua cabeça, a cada 100 dólares são 10 mil, beleza? Então, vamos colocar aqui 10 mil, que significa 100 dólares para você operar na conta. Aqui, aqui você deixou o SD, tá bom? ó, seleciona o SD, aqui você vai deixar 1 para 500, tá? Essa aqui é a alavancagem que a gente utiliza. E aqui, otimização, você deixa desabilitado, e aqui, caso você queira ver o robô operando, você clica em modo visual, tá legal? E aqui, a gente já finalizou essa parte e vem para a próxima parte, que é o quê? Parâmetros de entrada, tá ok? Parâmetros de entrada, pessoal, nada mais é do que isso daqui, ó. todos os nossos robôs tem o setup, ó, por exemplo, a gente está testando o Take M7, aqui ele tem o M1, o M6, o M8, o M3, o M15, a gente tem muito mais configurações, eu disponibilizei essa daqui para você, você tem uma métrica aí do que que é, mas a gente tem mais ou menos 10 configurações, quando você compra o robô, você recebe 10 configurações, ou seja, a gente tem 10 robôs diferentes dentro de um robô, é por isso que eu posto, que eu falo que eu tenho 16 robôs, até mais, devo ter uns 20 hoje, porque é só no Take M7 eu tenho 10 configurações diferentes, né, então, e aí você vai ter acesso a isso quando você compra, aqui eu só estou disponibilizando alguns, uns mais agressivos, uns mais conservadores, né, para que você tenha uma métrica aí de como funciona, beleza? Então eu venho aqui, eu vou, suponhamos que você vai testar o M15, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa parte, né, no site, no MetaTrader 5, feito isso aqui da maneira que eu expliquei, e você vem para parâmetros de entrada, opa, clica duas vezes aqui, parâmetros de entrada, aqui, está as configurações do robô, é aqui que a gente configura um robô, tá bom? Mas é muito simples, eu vou mostrar para você, é só você clicar com o botão direito, né, aqui em cima, em qualquer lugar, botão direito, abrir, quando você vai abrir, você vai lá na pastinha que eu te enviei, né, então vamos lá na pasta, ó, Take M7, a gente vem aqui em, ó, passo 4, setup, aqui a gente está testando o robô Take M7, né, então Take M7, e aqui a gente vai, eu quero, eu vou mostrar para vocês o M15, o robô que eu gosto muito, o M8, o M15 e o M1, são os robôs que eu mais gosto de operar, tá, já estou adiantando aí, dando, dando uma, né, uma dica aí para vocês, tá, então vem Take M15, e aqui, tá vendo, já está aqui, ó, o Set, o que é o Set? É o Setup, o que é o Setup? É a configuração do robô, já programadinha, então eu clico duas vezes aqui, pode ver que mudou, tá vendo? Ele mudou tudo, aqui, eu só vou dar um aparato, um aparato geral, ele vai operar esses três pares de ativo, não precisa deixar aberto, nem nada, quando você for operar, né, esses três pares a gente opera, eu posso colocar aqui mais, se eu quiser e tal, se você quiser testar outros ativos, também pode, você pode, fica à vontade, tá bom? E aqui tem todas as configurações, tá, não mexe em nada aqui, pessoal, por quê? Porque aqui já está configurado o Take M15 e validado, né, que já rodamos em conta real isso daqui, tá bom? Então vamos lá, feito isso, vou testar o Take M15, né, aí você vem em configuração, você quer ver o robô operando, né, você vai dar um, ok aqui, deixa eu ver aqui, vou colocar a partir do dia zero, ele começa a operar depois do dia sete de cada ano, tá pessoal? Todo ano, depois do dia sete que a gente começa a operar, vou colocar do dia zero aqui, eu não sei nem se vai ter algum trade no início do mês, né, feito isso daqui, você não precisa mexer em mais nada, assim, você só está testando, não precisa entender isso aqui, nem nada, você vem aqui em iniciar, clicando em iniciar, ele vai carregar todos os gráficos, ou seja, do Aldecad, do Alden ZD e do NZD CAD, e vai abrir uma telinha aí, do robô operando, desde a data que eu configurei aqui, desde o início de 2023, ou seja, 1 do 1 de 2023, ele abriu essa telinha, a gente maximiza, ok? Ah, pessoal, peraí, vamos fazer um ajustezinho aqui, tá vendo esse, ele está fora de padrão aqui, isso aqui é porque ele está com uma configuraçãozinha aí que precisa ser configurada, vamos lá, vou dar um, vou fechar aqui, vou fechar aqui, esse barulhinho é normal, a gente vem aqui, vamos melhorar aquilo lá, clica com o botão direito, aqui, aqui em Roboforex, de novo com o botão direito, e a gente vai em propriedades, tá bom? A gente vem aqui em compatibilidade, e a gente vem aqui em alterar, configurações de DPI alto, e vai selecionar essa caixinha, e essa caixinha, e aqui em aplicativo, sistema avançado, ok, aplicar, ok, você vai fechar, clica aqui no botão direito, fechar, e abrir de novo, tá bom? Precisa ser feito isso aí, porque ele vai fazer um ajuste agora, nos nossos robôs, ele vai deixar com a tela toda personalizadinha, e tal, tá bom? Então vamos aqui, já abriu, vamos ver se está tudo certinho, tá? O Take M15 aqui já configuradinho, né? E eu vou seguir aqui agora, no iniciar. Agora, pode ver que ele já até abriu maior, né? Aí, está vendo? Agora ele aparece o gráfico aqui. Então aqui, pessoal, ó, você vai ver o seguinte, algumas coisas que você tem que entender, esse aqui é o backtest, algumas pessoas entendem, né? Eu até peço desculpa para quem já entende, porque tem muitas pessoas que não entendem, vou dar um espaço aqui, ele pausa, tá? Ou aqui, aqui você tem todas as configuraçãozinhas, você quer diminuir a velocidade, aumentar a velocidade, dar um play, e aqui dar um pause, opa, aqui você fecha, perdão, pause é no espaço, abri de novo, abriu, e aqui, ó, maximizar. Aqui, ó, né? Então, play, pause, aqui, é, pelo, pelo teclado aqui, você aperta espaço, ele, ele já faz a, no caso, o, 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 o play e pause, né? Então, eu cliquei em espaço aqui agora e pausei para mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá, só mostrar aqui como funciona para vocês entenderem. Quero que vocês entendam, porque é um investimento, né? Algo que eu quero que, pô, realmente funciona, tal, até desculpa aí, fazendo pausado, porque eu tenho certeza que tem pessoas que não entendem, né? Nada, nunca fez isso e está querendo aí uma renda, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo que o gráfico está rodando aqui, né? Eu vou até maximizar aqui, que é um gráfico, tá, pessoal? Que é um gráfico, tá vendo? Do nosso robô, o fundo aqui do nosso personalizadinho, e aqui a gente tem o quê? O nosso painel, que é nada mais, nada menos, daquele painel que eu mostrei para vocês dos meus resultados do meu robô, entendeu? Não mostrei lá, mostrei o M15, pode voltar o vídeo que vocês vão ver lá no início, é isso daqui, tá? E aqui, ó, a gente tem o nosso relatório, relatório do dia, foi só um dia só, né? Então, 155, da semana, 155, do mês e o total. Então, a gente tem o relatório, aqui a gente tem as nossas posições, se a gente está comprado ou vendido, a gente tem o nosso lote, quantidade de lote que está sendo usado, né? O lote da compra, o lote da venda separadinho, né? E aqui tem o profit da compra, ou seja, o lucro da compra, o lucro da venda e o lucro total. Aqui a gente tem o nome do robô, qual que é a configuração, mercado aberto, zerar. Lembrando que essas funções aqui não funcionam, porque aqui é um teste, né? A gente está testando aqui, por exemplo, o dia 3 de janeiro, olha aqui, vendo? O robô está rodando, vendo? Finalizou a operação, olha lá, finalizou a operação, já abriu outra. Lembrando, pessoal, que olha que legal, a gente colocou 100 dólares e está operando proporcional a 100 dólares, porém, a gente está com 10 mil na conta. Então, você estando com 10 mil na conta, um drawdown de 16 dólares, que está negativo aqui, não assusta a gente, tá legal? Então, a gente tem históricos aqui de todos os robôs, mês a mês. Lembrando, ah, estou operando com robô, no caso, quando você está operando de verdade, gostei do lucro, estou satisfeito com o lucro, quero zerar, clique em zerar. Você aqui vai manuseando, tá bom? Claro que esse vídeo aqui, o intuito é você testar o robô. Quando você compra ele, eu te mostro do zero, desde a instalação, alterar robô, remover robô, fazer tudo bem certinho, olha, sem uma pessoa leiga, 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 eu tenho 100%, não tem nem 99, não, 100% de certeza que ela consegue manusear os nossos robôs, que eu deixo bem específico, bem pausado, tudo certinho, tá bom? Então, aqui, a gente está fazendo o que? A gente está fazendo o backtest, no dia 9 de janeiro de 2023, ele já estava com esse lucro, 324 dólares, lembrando que isso aqui seria 3% do capital, porque a gente está operando com uma conta de 100 dólares, porém, a margem nossa é de 10 mil dólares, entendeu? E a gente está com 340, 350, ou seja, em 11 de janeiro, a gente já está com 3,5% de lucro, entendeu? Muitas pessoas, pessoal, eu tenho clientes que, meu, donos de empresa, tenho clientes que, investidor de imóvel, e etc, esse lucro para ele já está de bom tamanho, ele já para o robô, no dia 9, ele já não opera mais, né? Então, isso também, são boas práticas que eu passo para o cliente e tal, para ele ficar bem certinho ali, tá bom? Vamos lá. Então, está vendo? Alguns dias, a gente passa sem negociar, normal, não é todo dia que a gente opera, ok? Pelo amor de Deus, não entra nessa fissura, aí eu opero todo dia, não, você quer operar todo dia, pessoal? Chega até a mim e fala, mas eu quero aprender a operar o day trade, que eu tenho um curso que eu te explico do zero, eu te ensino a operar, eu sou uma pessoa que eu tenho resultado, eu posso todo dia, pode acompanhar nos meus stories, não precisa nem comprar nada, vai lá e olha, só fica ali um mês acompanhando eu, que você vai ver os nossos resultados. Gente, graças a Deus é lucrativo, sete, sete anos fazendo isso, né? E é a minha única fonte de renda, assim, minha maior fonte de renda, vamos dizer, a única não, porque a gente tem a venda dos robôs e etc também, tá bom? Aí, pronto, dá um pause aqui só para vocês verem, né? Tá vendo? Faturou mais isso aqui no dia, olha o nosso lucro do mês, já são 402 dólares numa conta de 10 mil, ou seja, você divide isso por 100, daria 4 dólares numa conta de 100 dólares, é 4%. Pessoal, isso é muito dinheiro, eu giro nas minhas contas anual 40%, pessoal, só que é volume maior, é muito maior, 40% eu ainda, tipo assim, eu vivo minha venda e ainda sobra dinheiro, então é bem legal isso, tá? Isso é um dos robôs, imagina você rodando numa conta, 3 robôs, 4 robôs, olha lá, pronto, fechou mais um trade aqui, lembrando que a gente está em negociação em vários pares de moeda, aqui embaixo você vai ver, qual o ativo que está rodando? A UDNZD, tá vendo? Tem aqui a UDNZD, eu vou dar um CTRL G aqui para assumir isso, e vou clicar aqui para aparecer o gráfico, tá vendo? Eu estou vendido, olha aqui, essa setinha vermelha é uma venda, quase buscou o Take Profit, então a gente está vendido, então olha que legal, a gente é multi-moedas, a gente opera vários pares de ativos simultaneamente, isso nos dá mais lucro e mais segurança também, algumas vezes eu estou perdendo, por exemplo, no AUD CAD, mas eu estou ganhando no AUDNZD, e eu estou ganhando no NZD CAD, para quem não sabe o que é isso aqui, são pares de moeda, AUD é Austrália, CAD é o Canadá, então a gente está apostando a moeda do Canadá versus a moeda da Austrália, AUDNZD é Austrália e Nova Zelândia, NZD é Nova Zelândia e Canadá, tá bom? Sempre que você vê dois altivos, é só você vai, poxa, igual euro USD, EUR USD, você está apostando no que? Euro e no dólar, entendeu? Ah, você vê GBP JPY, o que é isso? Que diabo é esse? GBP é a Libra, que é da Grã-Bretanha, a Libra Sterlina, e JPY é o IEN, é a moeda da China, entendeu? Então, o GBP JPY, você já aprendeu uma coisa nova, caso você não saiba, beleza? Então, aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir, a gente vai vir aqui de novo, e a gente vai ver outra coisa, a gente vai ver a nossa curva de capital, lembra que eu falei para você, que eu ia te ensinar, a fazer um backtest? Aqui, Take M1, vou abrir ele aqui mesmo, essa curva de capital, está vendo? Espera aí, deixa eu abrir aqui, essa curva de capital, é isso que a gente está fazendo, a gente está gerando ela, está bom? Vou pegar aqui, pronto, a gente está gerando a curva de capital, ou seja, nós estamos no dia 16 do 1, está vendo? Com lucro de mais ou menos 400 dólares, e até o final do mês, ele vai gerar uma curva, até o final, né, do início, do início, da onde você, aqui, você vem aqui em configurações, da onde você iniciou, até onde você vai terminar, ele vai te entregar um relatório, que é esse relatório aqui no final, beleza? Eu vou fazer um rapidinho, só para vocês verem, vou fechar isso aqui, tá pessoal? Está vendo? Outro tradezinho aí, olha que legal pessoal, 719 dólares, numa conta de 10 mil, que significa que você pode fazer com 100 dólares, tá bom? Eu te explico isso, eu te ensino, fica tranquilo, fala, mas eu não sei fazer isso, cara, fica tranquilo, de verdade mesmo, sem medo de ser feliz, eu te ensino tudo, eu dou minha palavra, que você vai aprender a mexer com isso, e quer um conselho? Meu, entre para esse negócio, porque você vai estar na frente de muita gente, muita gente aí precisando trabalhar o dia todo, tal, que é tudo no automático, você vai continuar fazendo a tua vida, e tendo isso daqui, tá bom? Então, eu vou fechar aqui, só para a gente não prolongar muito o vídeo, e eu vou fazer aqui, eu vou pegar, por exemplo, o último mês, né? Eu vou tirar o modo visual, porque aí vai ser mais rápido, e vou dar um play aqui, tá bom? O que ele vai fazer? Ele vai pegar só esses últimos 15 dias, não sei nem se teve trade, tá pessoal? Teve sim, tá bom? e vai nos dar um relatório. Esse relatório é os últimos 15 dias, o que eu ganhei, por exemplo, né? Lembrando que, ó, foi até bom acontecer isso, tá vendo aqui, que a gente finalizou no negativo, significa que perdeu? Não, significa que até o dia de ontem, a gente estava em operação. Então, essa curva de capital que ele fez aqui, finalizou negativa, porque a gente fechou as operações, no caso, como a gente opera swing trade, ou seja, opera 24 horas por dia, então as operações não fechou, mas aqui ele mostrou que fechou, tá? E eu vou pegar o histórico aqui, tá vendo? Ele tá mostrando que a gente perdeu 100 dólares, né? E a gente teve um pior cenário de 255 dólares, mas não, a gente não perdeu. Só perdeu aqui, pessoal, porque fechou, eu coloquei esses últimos, o último mês, então ele operou do dia 1, dia 14, no dia 14 ele fechou tudo. Então, a gente não perdeu o dinheiro, tá? Eu mostrei até o resultado, vocês podem ver o M15 aí, voltar o vídeo, vocês vão ver o meu lucro desse mês, inclusive. Vamos colocar aqui um tempo maior? Vou colocar desde o 1 do 7, e vou dar um iniciar aqui, pra gente... Ele vai mostrar a curva de capital aqui, tá vendo? Os tradeszinho acontecendo e tal. Lembrando que é swing trade, né? Tranquilo, você pode acompanhar pelo celular, deixa o computadorzinho ligado aí, vai acompanhando, quando você tem acesso ao robô, é muito tranquilo, beleza? Tá vendo? Ele tá montando a curva de capital. Isso aqui é aquela curvona, que a gente tem lá no site e tal. Essa curva aqui, tá vendo que a gente tá montando? Aqui, o cliente, não sei se você viu esse depoimento aí, pode ver que é bem legal, o pessoal que usa o robô. É isso aqui, a gente tá montando essa curva aqui. Então, esses períodos ali, que você tá vendo ali, que tá, por exemplo, aqui, ficando assim, é esses períodos aqui, tá vendo? Esses rebaixamentos da conta que tem. Poxa, desde 2010, olha a curva. não perdeu o dinheiro, a gente não perdeu o dinheiro. Vou ensinar você a ler isso daqui, né? O que que é? O que que você olha nisso aqui, Michael? Vou te ensinar. Aqui agora, rapidinho, o que que você tem que olhar? Aqui, tá vendo? lucro líquido e rebaixamento máximo. Lembrando que isso aqui, você tem que olhar o que? Isso daqui, quanto foi da conta? Foi 40% de rebaixamento. Ah, mas esse robô é arriscado, não use ele. Você tem aqui, 10 robôs diferentes. Não, não gostei desse aí não, olha esse daqui. M6, esse aqui é o mais agressivo que eu tenho, pessoal. Desde 2010, ele faturou 3 milhões, tá bom? E ele teve um pior cenário de 454 mil, mas isso foi o equivalente a 43,64% do capital. Ah, Michael, se eu tivesse colocado 10 mil dólares, eu teria quebrado? Não, porque ele foi 43% da margem, né? Então, olha aqui, se a gente olhar a curva de capital dele, provavelmente foi esses momentos aqui que ele deu um drawdown, né? É, agora vamos lá. Ó, curva de capital desde 2010, robô Take M8. Então, ó, como que foi? Foi 15% de rebaixamento e um lucro líquido de 38 dólares, né? 38 mil dólares, tá bom? Lembrando, se uma conta tu é Procent, seria 3.800 dólares, tá bom? Mas, poxa, com uma conta de 100 dólares, fazer 3.800 dólares é muito dinheiro, pessoal. Entendeu? É muito dinheiro. Vamos lá. Então, aqui, ele mostrou como que foi o mês passado para esse mês, tá vendo? Como que foi? Foi 466 dólares de lucro, porém, igual eu te falei, ele teve esse rebaixamento, mas é porque ele encerrou as posições. Bom, então, só para vocês entenderem aí como que funciona. Vamos lá, vou colocar outro robô, porque caso você tenha alguma dúvida e tal, vou fazer de novo aqui rapidinho. botão direito, botão direito, abrir, vou voltar aqui, opa, desktop, né, que eu vou procurar, no caso, é o arquivo que eu te mandei aqui, a gente tem que vir, e aqui vem em setups, aí vamos continuar aqui, eu vou pegar agora o M6, por exemplo, o M6, que é o mais agressivo que eu tenho, clico aqui, ele vai abrir, tá vendo? Aí, eu quero pôr, eu quero pôr ele desde o início do ano, eu quero pôr ele desde 2020, 2020, aqui você vai selecionar só isso, o resto não vai mudar nada, e você vem dar um iniciar de novo, tá bom? Aí você faz isso com um robô, agora com o outro, como que eu testo outro robô? Mesma coisa, clique aqui, tá bom? Eu quero testar o Wimbledon, né, esse robô é muito bom, maravilhoso, pode deixar do jeito que tá aqui, não mexe em nada, né, só trocou o robô, e o que você vai fazer agora? Vem em parâmetros, botãozinho direito, abrir, você vem, que você pode, ah não, desktop, vai no arquivo que eu te mandei, aí você vem aqui em setups, aí você vem aqui, robô Wimbledon, clique aqui, você vai clicar aqui em cima, ele vai aparecer aqui, tem três configurações, tá bom? a que eu utilizo mais é essa e essa, vamos lá, cliquei aqui, aqui, abriu, belezinha, show de bola, vamos lá agora, vamos dar um play, vamos dar um play, desde 2020, pronto, play, liguei aqui, que ele vai carregar o histórico, é a primeira vez que a gente tá carregando o robô, ele vai carregar o histórico, depende da configuração do teu computador, demora um pouquinho mais, depende, vai demorar um pouquinho menos, se o teu computador for melhor que a minha configuração, demore menos, tá bom? Vamos lá, show de bola, aqui já carregou, tá ok? Então, próximo passo que você vai fazer, você vai olhar aqui a curva de capital, aí, tá vendo? Já começou aqui tudo certinho, tá bom? tá vendo? Isso aqui foi pandemia, pessoal, olha, pandemia, e o negócio ainda saiu bem, tá? Esse aqui é o trial down, não adianta, pandemia, operando e ganhando dinheiro, né? Lembrando, pessoal, isso aqui que eu tô mostrando, né? Que eu tô mostrando pra você, no final ele vai mostrar um relatório, tudo certinho, só que tem aquela outra, né? Isso aqui é subjetivo, por mais que a gente tem backtest, você vê que funciona tudo certinho, no decorrer dos dias, você vai ver igual eu hoje mesmo, eu zerei o meu trade na mão, eu vi que o robô tava bom, com lucro legal, eu fui lá e zerei. Então, poxa, a gente tem os dados ao nosso favor, mas também, a gente tem as nossas configurações, mas a gente tem aquela outra vertente, que foi, poxa, eu tô com lucro bom hoje no dia, aí eu vou zerar o robô, já tá bom no mês pra mim, eu vou pausar o robô, então tem tudo isso, Então, tudo isso que eu tô te mostrando é algo muito subjetivo, por mais que a gente tenha objetividade de entrada, de saída, de stop, mesmo assim, a gente tem aqui também uma configuração que ela pode ser subjetiva, de repente você fala, poxa, nossa, mas eu tô com medo desse momento aqui, mas de repente você nem passou por esse momento, você chegou no mês aqui, aqui você pausou o robô, porque você tava com lucro bom, ah, você sabe que vai ter notícia? Os nossos robôs tem filtro de notícia, é interessante, ah, você tá tendo uma notícia de três touros, o robô tem a opção de não operar, aqui, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Você seleciona qual que é o par, qual que é a moeda, e aqui é o filtro de notícia, você coloca sim, sabe que pra backtest não funciona, tá legal? Então, ação e notícia, você pode ou zerar tudo, ou não abrir mais ordens, ou colocar pra sair no ponto de cobertura, ah, qual que é o filtro que você quer, um touro, dois touro, ou três touro? Você seleciona por aqui, um touro sendo a menos agressiva, três touro sendo a mais agressiva, tá legal? E aqui você coloca o par de moeda, o GMT, eu explico tudo certinho, quando você compra o robô, você tem acesso a isso aqui tudo, tá bom? Realmente um conjunto ali, de cinco vídeos, desde criar uma conta na corretora, até, é, colocar o robô pra rodar, mesmo assim, se você tiver dificuldade, eu acesse a tua máquina, né, depois que você comprou o robô, tudo, eu instalo pra você, e aí você só assiste os vídeos depois, pra poder aprender, porque eu faço questão que a pessoa aprende, pra poder entender, né, leve isso aqui a sério, não, né, muita gente começa como renda extra, mas logo já vai querer, isso aqui como renda principal, tá legal? Então, espero que vocês entenderam o vídeo, espero que você teste, realmente, alguma coisa nova, eu sei, vai travar a tua cabeça, você vai ter dúvida, isso é normal, normal, mas eu acredito que a felicidade mora após o medo, né, após esses paradigmas que a gente quebra aí, nas nossas vidas, né, eu também tenho os meus, e você tem os seus, e tá tudo certo, tá legal? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, bons testes aí, pra você, lembrando que só vai funcionar em backtest, esse vídeo, esses arquivos, né, e aí, caso você tenha interesse em ter um robô, a gente tem dois preços aí, bem interessante, um preço é pra quem quer o robô rodando em qualquer corretora, e o outro preço é pra rodar na Roboforex, e aí que tem quase 80, 85% de desconto rodando ele pela Roboforex, tá legal? É isso aí, testa primeiro, vê tudo, olhe tudo, e aí sim você vai e toma suas decisões, tá bom? Fique à vontade, testando os nossos robozinhos aí, sucesso, tá bom? E bons trades pra você, tchau, tchau. Tchau. Tchau.